Olha, você não pode perder o Super Sônica desse domingo, hein? Vai rolar aqui, ó, Reliant Cage, Contemporâneo, Third Day, Blind Side, Alcubo, Dead Poetic, Resgate e no Upload, o vídeo enviado por um telespectador. Então, ó, o programa tá show de bola. Domingo, às 4 horas da tarde, eu te espero lá. Tchau, tchau. Domingo, às 4 horas da tarde, eu te espero lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.